Olá pessoal, hoje eu vim mostrar como é que fica a Praia de Piúna no dia 1º de janeiro. Olha a quantidade de turistas que tem aqui no último dia do ano. Vamos ver amanhã como é que vai estar essa praia. Olha só a situação. Tem um som alto ali, até passeios marítimos. Tem bastante gente aqui, olha lá, perto do posto de gasolina, como é que tá cheio. E um sinal de que tem turista é quando aparece gente na sacada, que normalmente não tem gente na sacada. Daqui a pouco o trânsito tá interrompido aqui. Nossa, tem bastante gente. Bastante sujeiro também. Aqui tá mais tranquilinho, ó. Menos bagunça. Pra lá tem muita, muita bagunça mesmo. O ano passado ali na frente teve muita bagunça de funk. Esse ano ainda não vi nada não, né? Mereza desse. Vamos lá verão, último dia do ano. Bagunça. Carro com ação. Não merece. Aqui já começa os funks. O pessoal gosta de funk. Olha só, bagunça. Se tem uma palavra que pode resumir o verão aqui é putaria. Né Gil? Putaria pura. Não tem nem como ficar aqui não, que a gente se sente mal. Carnaval. Só indo lá mesmo pra Itaipavo. Que lá é bem mais tranquilo, né? Igual aqui. Não, ainda tá tranquilo ainda, entendeu? É. Nossa, o Carnaval aqui então... Carnaval fica pior. Ainda tá tranquilo. Só ostentação, ó. Carro, são bundas, peitos, corpo, tatuagens, óculos, dinheiro, carros. Só ostentação. Caraca. Olha só como é que tá a rua atrás da principal que fica lá na beira do mar. Tá parecendo apocalipse zumbi, né? Diz o dia que tá parecendo apocalipse zumbi. Tá parecendo apocalipse zumbi. Tá parecendo apocalipse. Tá parecendo apocalipse. UmED�리 e Greensкивip CHAUX. Tá parecendo apocalipse zumbi já saibas apocalipse do mar. Ali no ponto de ônibus tem um monte de gente que passou a noite na praia Eles passam a noite na praia fazendo farra, sem bebeda E ficam ali depois sentados na calçada, mortos, querendo dormir O ano passado que tinha de gente dormindo pelas calçadas E normalmente as mulheres tomavam conta dos garotos Porque eles estavam totalmente bêbados, dormindo na beira da calçada Olha aí, vale a pena passar a virada de ônibus assim? Começar desse jeito? Mal desse jeito? Não vale a pena Bom, vamos lá Olha a sujeira que fica aqui Gente, o ano passado isso tava pior, sinceramente Já tem gente da limpeza urbana ali Ó, tem gente que tá ainda na praia De ontem à noite Ali na frente tem muito mais sujeira Aqui ainda, ó, tem algumas pessoas que passaram a noite Os donos dos quiosques, eles limpam bem cedinho o lugar Só que ainda dá pra ver que tem bastante lixo Lixeiras super lotadas Com um monte de lixo em volta E dá pra ver que é assim, ó Em toda a beirada Ainda tem carro de som Onde eu filmei ali perto do posto de gasolina Tinha um monte de gente em cima de carro E ainda tem Ainda tem gente ali consumindo bebida alcoólica Em cima de carro Ouvindo música alta Tem um monte de gente ali, ó Seminor O ano passado não tinha não Agora são mais de seis e meia da manhã E ainda tem gente aqui, ó Farreando O ano passado essa praia tava bem pior que isso Era muito litro de champanhe Litro de cerveja Litro de espumante Todas essas coisas que se usam na virada do ano A praia tava lotada Ó, o pessoal ali Farreando ainda Aí vão tomar um banho lá, ó O ano passado o carro do lixo passou recolhendo Acho que era chegando oito horas da manhã Olha só, esse ano já tem muito gari trabalhando Ali tá a turma do funk, né Ainda dançando funk Ouvindo música alta Tem camisa Aqui ainda tá cheio de litro, olha É porque os garis já limparam pra lá Mas o ano passado tava muito pior do que isso Nossa, nem compara A revista compensa, pelo menos É por isso que a gente não gosta de vir aqui É tanta putaria que a gente não gosta de vir aqui No final do ano Só vem mesmo pra filmar E eu vim também só na viradinha do Lula Pra dar menos pra ir embora Também foi a primeira vez que a gente fez isso De vir aqui na praia na virada do ano Eu nem sei o que vai fazer mais Aqui dá pra ver melhor O ano passado era cheio de garrafas dessas assim, ó Aqui onde a bagunça foi pior Porque tinha show Ainda tem gente aqui da virada, olha Ontem tinha um show ali Tava lotado Olha a bagunça Péssima maneira de começar o ano O carro tá tentando sair ali Pocando várias garrafas de vidro Passa o pneu por cima e poca Nossa Olha só Sujeirado Daqui a pouco passa o carro do lixo Gente, sério Não vale a pena começar o ano assim De verdade Não vale a pena Olha o perigo, gente Olha o perigo desse povo Que tá bêbado no meio do mar Fica filmando Fazendo grafinha, olha Sério Eu achei que eu ia encontrar mais sujeira Assim, na praia do ano passado Tava muito pior Tinha muito mais lixo Tinha muito mais sujeira Só que o ano passado não tinha esse pessoal aqui Que tá carreando ainda Eu sei onde saia Agora eu vou pra casa Cheio na casa de fundo Eu preciso ir Tomei e dormir Já conseguiu fazer isso Sabe, gente Eu fico feliz Por não ter tanta gente caída Chegando ônibus hoje de manhã Porque o ano passado era demais Olha lá Já sentaram